Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Há apenas a menos de um mês da final da Libertadores, Flamengo e Atlético mostraram instabilidade e queda na produção nas últimas rodadas, isso pode ser preocupante. O Flamengo, por exemplo, passou todo mês sem vencer o Campeonato Brasileiro. Rubro Negro surgiu como um forte candidato para brigar com o Palmeiras pelo título, mas a recente campanha até tirou o time do G4. Desde a eliminação do Vélez nas semifinais da Libertadores, o time carioca venceu apenas uma partida contra o São Paulo, pelo jogo de volta da Copa Brasil por 1-0. Nesse período foram mais um empate e duas derrotas pela Série A. O Atlético também passa por instabilidade. Se o momento do clube carioca não for o melhor momento da temporada, o Atlético não vê um cenário diferente. Desde a heroica classificação da final fora de casa, o Furacão também não vence no Brasileirão. O time paranaense vem de uma sequência de dois empates, sofrida pelo Santos fora de casa, que derrubou o time na classificação do Brasileirão. Antes brigando por uma vaga no Campeonato Brasileiro, o Atlético viu suas atuações e agora está na sexta posição com 44 pontos, menos que o Flamengo e três do quarto colocado Corinthians. Questões físicas também são uma preocupação. Além da queda na produção em campo, as equipes também têm preocupações físicas. O Flamengo, por exemplo, anunciou que o meio-campista Rascaeta teve que lidar com pubalgia e estaria ausente de algumas partidas até a grande final. Do lado do Atlético, jogadores como Pedro Henrique e Abner estão lutando com dores nas costas e precisando de tratamento para a grande final que será realizada no Equador em 29 de outubro. O Flamengo ainda tem que lidar com outro problema. As finais da Copa do Brasil, frente ao Corinthians, acontecerão nos dias 12 e 19 de outubro, que ainda trazem outro fator de desgaste para a decisão. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.